Um dos maiores problemas do desenhista iniciante é ficar viciado em desenhar isso daqui, ó, esboço em 2D, que tem apenas altura e largura. Acontece que na vida real nós estamos acostumados a ver o mundo em três dimensões, né? A altura, a largura e o comprimento que dá a profundidade. E aí que entram as formas, a perspectiva linear, que eu juntei tudo no fundamento do espaço tridimensional, que a gente vai treinar aqui alguns exercícios para destravar o seu desenho e você conseguir desenhar com as três dimensões. Então, aqui, ó, imagina só essa borracha aqui. A gente vai fazer um exercício já para praticar a nossa noção tridimensional utilizando essa borracha. Então, a altura da borracha vai ser demarcada aqui na cor vermelha, o eixo da altura, né? Seria o eixo Y aqui, tá? O eixo X da minha borracha, eu vou marcar ela em verde, tá vendo? E nós teremos também o eixo Z aqui, que é o eixo da profundidade. Então, quando a gente fez esse desenho da nossa máscara aqui, ó, a gente só utilizou duas dimensões. Veja que eu fiz questão de demarcar os três eixos da minha borracha. Então, a gente vai começar justamente por eles, tá? Perceba que os três eixos, eles meio que fazem um formato de um Y aqui, tá? Então, eu vou fazer meio que tentando copiar o que eu estou vendo. Eu vou começar primeiro pelo eixo vermelho aqui, tá? Depois eu vou adicionar a perninha do eixo verde, que está mais ou menos vindo para cá. E depois eu vou adicionar a perninha do eixo azul. E com isso, veja que eu tenho meio que uma letra Y aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar de ponta cabeça. E tudo que eu preciso fazer agora é estender esse meu Y, né? Essas perninhas do Y, conforme o que eu estou vendo aqui da borracha, né? Eu sei que esse lado aqui, ó, esse eixo da borracha, ela é bem estendido. Eu vou estender esse eixo daqui? Não, porque o eixo vermelho aqui, ó, ele é curtinho já. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. Para mim, já está mais do que suficiente. Agora, eu venho aqui para o eixo azul e também vou dar uma estendida nele. Maravilha? Agora, como é que eu faço para conseguir... Eu tenho os eixos. Eu preciso agora dar volume para essa minha borracha. E tudo que eu vou precisar fazer é estender retas paralelas a essas que eu já tenho. Então, eu tenho essa minha reta aqui do eixo verde. Eu vou simplesmente fazer outra reta, obedecendo mais ou menos a mesma angulação aqui, ó, desse... Dessa linha aqui que eu já fiz, está vendo? Depois, eu preciso só repetir a mesma coisa, só que dessa vez para esse eixo vermelho aqui, ó. Eu vou tentar fazer, ó... Tenta ao máximo manter a mesma angulação. Porque se você, por exemplo, desenhar ele vindo para cá ou para cá, ele vai ficar torto, tá? Então, tenta repetir aqui mais ou menos a angulação que você fez para o primeiro eixo. Isso é fundamental para você conseguir repetir aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Agora, novamente, eu vou repetir aqui nessa angulação. Agora, ó, eu vou precisar fazer que eixo que é esse daqui, ó. Seria esse eixo daqui da borracha, ó, tá vendo? Seria essa aresta aqui, ó, da minha borracha, que está faltando aqui agora. Para eu conseguir repetir ela, eu vou ter de repetir esse eixo daqui, né? Então, venho de novo e adiciono ele aqui. E agora, para fechar, eu só preciso replicar essa última linha daqui. Lembrando que a borracha no ângulo que eu estou vendo é diferente do ângulo que vocês estão vendo aí na câmera, tá? Então, tudo bem se não ficar perfeito e também tudo bem se ficar um pouquinho torto. Afinal de contas, esse daqui é um exercício bem elementar mesmo. Só para vocês começarem a se acostumar com a aplicação das três dimensões. Vejam que coisa legal. Aqui, ó, esse plano aqui, ele é nada mais, nada menos do que esse plano aqui. E por mais que você não acerte a angulação aqui de tudo direitinho, você vai ter meio que uma noção de quais planos são quais de uma angulação. E isso é muito positivo para você começar a dar os seus primeiros passos no espaço tridimensional. Ó, esse plano aqui, ó, é esse plano aqui. Esse plano aqui é esse plano aqui. Para o segundo exemplo, eu vou repetir, dessa vez eu não vou ser tão, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Para não perder tanto tempo aqui da nossa aula. Então, eu venho aqui, primeiro eu mapeio o Y, né? Depois eu vou estender aqui as arestas conforme eu acredite mais ou menos que elas estejam. Agora eu só preciso começar a replicar aqui as minhas arestas, né? Eu só preciso duplicar elas aqui, assim, ó, pam, pam, aqui. Vou duplicar elas aqui. Agora eu duplico essa daqui, duplico essa daqui. Vou duplicar essa terceira aqui, ali para trás. E vou duplicar novamente essa daqui. E agora, de novo, eu tenho a minha borracha em mais um outro ângulo. Vejam aqui, ó, esse plano está virado para cá, esse plano para cima e esse plano aqui está virado para frente. Esse é um exercício muito legal para você começar a ter alguma familiaridade com os três eixos, com as três dimensões. Mas você não precisa se apegar somente a ele. Então, para esse nosso próximo exercício, a gente vai tentar focar em mapear os planos primeiro, dessa forma aqui. E não simplesmente se prender as arestas, tá? Então, vejam que aqui, ó, eu identifico o plano primeiramente, tá vendo? Esse plano curvo aqui, eu vou tentar representar ele aqui com o meu traço, tá? Então, eu venho aqui, eu entendo que ele tem um círculo menor aqui. E conforme ele vai vindo para frente, ele vai aumentando, né? Eu vou tentar forçar essa linha aqui também, para ficar mais clarinho para vocês. Perceba que com isso eu tenho o plano aqui de cima, né? Que aponta para cima. Agora, eu preciso dar volume para a forma. Vocês se lembram como é que eu fazia o volume? Eu simplesmente estendia as arestas aqui, ó. Perceba que a minha aresta da altura, ela ficaria mais ou menos para cá, assim, né? E vou adicionar outra aresta aqui, para ter o volume. E agora, eu vou repetir, né? Eu vou espelhar, vou duplicar essa forma aqui, ó. Esse formato curvo aqui para baixo. E com isso, eu consegui colocar essa borracha aqui no papel. E caso você já se sinta um pouco mais à vontade, depois que você tentar replicar aí alguns objetos visualmente, você pode tentar fazer eles direto da sua imaginação mesmo, tá? Então, aqui, para começar, você pode desenhar, por exemplo, um cubo, tá? Então, você faz uma linha, depois você duplica essa linha, depois você vai ligar essas linhas, depois você vai fazer as arestas para dar o volume lá, né? Do cubo. Depois, você simplesmente vai espelhar aqui as arestas que você já desenhou. Então, assim, você consegue começar a fazer algumas formas bem simples para praticar o seu domínio do espaço tridimensional e o fundamento das formas. Acontece que, se você só treinar as formas de um jeito cru, assim, igual a gente está fazendo, você realmente não vai ter... Você vai ter o ganho do espaço ali e tal, mas não é assim que as coisas se mostram, né? A gente precisa de uma abordagem um pouco mais sofisticada. Então, por conta disso, eu vou propor que você comece a manipular um pouquinho essas formas. Então, uma das formas que você pode manipular uma forma é subtrair o volume dela. Aqui, eu vou... Vocês vão entender melhor conforme eu for mostrando para vocês, mas eu vou, basicamente, tirar um pedacinho do interior dela. E, para isso, eu vou traçar duas linhas de esboço aqui, só para saber mais ou menos qual área eu vou retirar desse cubo. Depois, eu vou fazer uma outra simetricamente, né? Eu vou replicar essas linhas aqui, ó. E, com isso, meio que percebam que eu criei uma fenda aqui no meu cubo. Só que essa fenda, ela está seguindo o cubo, né? Vocês percebem que aqui atrás está um vão. Então, eu preciso vir e adicionar aqui a entrada dessa minha fenda, né? Eu não posso deixar ela aberta assim. Então, eu venho aqui também e adiciono a outra parte da fenda. E, com isso, eu já poderia vir aqui apagar essas linhas antigas que eu tinha, que era do meu cubo original, ó. E, veja que legal que eu fiz. Eu, basicamente, retirei uma fatia aqui do meu cubo, né? Eu criei uma fenda aqui nele. Eu criei dois cubos porque eu cortei ele meio que no meio aqui, né? Eu posso só dar uma pinceladinha aqui só para dar mais destaque ainda. Agora, o que eu vou pedir para que você faça é que você replique esse corte que eu fiz, só que na horizontal, aqui junto comigo, tá? Então, bora lá. Como é que a gente faz? A gente começa fazendo uma linha, depois a gente vem aqui com outra linha, tentar fazer essa linha aqui na metade, né? E, novamente, seguindo as linhas originais aqui, ó. As linhas originárias aqui, ó, que tem origem ao cubo. A mesma coisa para cá, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó, do eixo Z? A gente vai replicar ela aqui, ó, para o centro do cubo, tá? E agora, a gente vai duplicar essas linhas, essas duas linhas que a gente acabou de criar aqui, tá? Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, especialmente para esse cubo aqui de trás, né? Que ela começa a ficar bem inclinada, fica um ângulo mais forçado, mais desafiador, mais nada de outro mundo. E agora, a gente só precisa vir aqui, ó, e dar uma pintadinha nela. E, claro, para não esquecer, fazer as fendas aqui, igual eu expliquei ali anteriormente, né? As entradas. Que, nesse caso, essa entradinha aqui, ela nada mais é do que a replicação dessa aresta aqui, aqui embaixo, né? Percebe? Só que ela só fica visível por um pouquinho aqui, né? Um tiquinho. A mesma coisa a gente pode fazer aqui atrás. Agora, a gente vem com uma borrachinha e apaga essas linhas aqui do cubo original para fazer a silhueta realmente das entradas, né? Para dar um destaquezinho a mais. E, com isso, a gente dividiu o nosso cubo aqui, ó, nosso cubo original em quatro. O que a gente fez foi uma subtração de formas. Agora, nada impede de nós adicionarmos mais formas aqui, né? Que é a parte mais fácil, por isso que eu deixei para depois aqui, ó. Tudo que eu preciso fazer é replicar as minhas arestas. Então, eu sei que a minha angulação original está mais ou menos assim, né? Então, eu posso vir aqui e fazer primeiro essa aresta aqui. Depois, eu venho e replico essa aresta daqui, que é do eixo Z. Agora, eu venho e preciso replicar essa outra aresta aqui e eu vou novamente fazer aquela técnica de replicar todas as arestas aqui em uma única direção, dessa forma aqui, beleza? Então, com isso, eu adicionei um cubozinho aqui, né? Um retângulozinho, na verdade, em cima desse retângulo, que são quatro retângulos aqui. E, com isso, você faz a adição de formas. Claro que quando a gente está lidando com cubos, triângulos também, né? Que esses ângulos retos acabam auxiliando bastante a nossa direção. Mas a gente já poderia aqui, por exemplo, introduzir o conceito dos corpos redondos, né? Que são formas, as formas que elas se apresentam com mais naturalidade no mundo. Afinal de contas, poucas coisas você olha no universo aí e é perfeitamente retinha assim, né? Então, o que eu vou pedir para que você faça, primeiramente, é uma bola, tá? Uma bola, um círculo aí. Se a gente olhar para esse círculo aqui, realmente não dá para ter muita noção da angulação dele, para onde é que ele está virado, qual é o volume dele, sabe? Diferente do quadrado, que as arestas, elas praticamente te entregam todas as informações que a gente precisa. Para o cubo, não. Então, para o cubo, se você só desenhar a silhueta dele, ó, tá. Mas ele está virado para onde? O cubo eu consigo ver aqui, para onde é que as faces estão viradas, né? Eu sei que ela está virada para cá, eu sei que ela está virada para cá, mas onde é que está a frente, onde é que está as costas desse meu círculo aqui que eu acabei de desenhar, ou desse daqui, entende? Então, por conta disso, existe um conceito no desenho que a gente chama de linhas guias, tá? Que são linhas que elas não existem, elas são linhas que a gente vai adicionar mais no nosso esboço aqui, ó, que normalmente a gente usa para marcar as metades de objetos que são mais complexos, como os corpos redondos, por exemplo. Então, eu vim aqui, ó, e tracei uma linha aqui, e agora eu posso vir e traçar outra linha aqui. Com isso, eu consegui meio que mais ou menos ter uma noção das metades desse cubo, né? Eu poderia vir também e traçar mais uma linha guia aqui, ó, e veja que com isso eu consigo agora ter uma noção tridimensional, né? Em três dimensões, com altura, com comprimento e com profundidade desse meu círculo aqui, né? Ele não é mais só uma bola flutuando no meio do nada, ele tem volume aqui, perceba? Graças às linhas guias que eu adicionei, eu também tenho angulação, que antes eu não tinha, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, eu sei que essa minha bola, ela tá virada pra cá, por conta das linhas guias que eu desenhei, tá vendo? Ó, então, quando você tá lidando com corpos redondos, é bom que você domine a técnica das linhas guias, tá? Isso é especialmente útil e muito usado, quase que inconscientemente, no método de Lumes, quando a gente vai fazer as cabeças lá, né? Você desenha um círculo, depois você vem aqui e divide ele na metade vertical e horizontal, corta aqui na lateral, vem aqui, desenha o queixo e com isso aqui, ó, perceba que são as linhas guias que você desenha que dá a direção aqui dessa cabeça, tá vendo? Ó, olha que legal, sem elas, você teria muito menos informações e concretude pra saber de onde é que essa cabeça, ela tá virada, pra entender realmente a formato dessa cabeça, tá? E por que é importante você entender todas essas coisas de formas aqui, cara? Pô, parece tudo tão elementar, né? Pô, a verdade é que absolutamente tudo que a gente consegue enxergar ou ver é feito a partir das formas, tá? Então, aqui, eu vou começar fazendo uma demonstração aqui com um cubo, tá? Pra você ver o poder desse fundamento. Então, eu adicionei um cubo aqui, depois, nada me impede de adicionar outro cubo aqui, né? Igual a gente fez lá o nosso cubo anterior. Agora, eu, aqui, só pra nortear você, eu tô tentando fazer aquelas construções egípcias e árabes, então, eu sei que elas têm meio que umas pontinhas aqui no final, tá? Eu também sei que, normalmente, no centro aqui, pra encontrar o centro de um plano em perspectiva, você traça as diagonais, o centro é encontrado aqui, mais ou menos nessa altura. Eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui, porque, realmente, essa é pra ser uma aula introdutória de formas, tá? E, com isso, eu consegui centralizar o plano que eu adicionei aqui em cima. Mas, depois, eu só preciso vir e adicionar aqui aquelas coxinhas, sabe? E essa coxinha aqui que eles adicionam no topo das construções seria um corpo redondo, igual a gente tava falando lá. Então, seria legal ter, também, algumas linhas guias aqui pra passar a impressão de volume dessa coxinha. Não é coxinha o nome do negócio, mas eu, realmente, não lembro como é que se chamava. Mas, cara, eu também posso adicionar outro cubo aqui, tá? Pra ser mais uma torre, não seria um cubo, seria um retângulo, né? Eu tô chamando de cubo porque eu tô falando no automático, falar e desenhar é meio complicadinho. Mas, eu posso adicionar, também, um outro hemisfério aqui em cima desse retângulo. Depois, eu posso vir aqui e adicionar mais um cubo. Dessa vez, é um cubo mesmo, de verdade, né? Eu espero que seja um cubo aqui e adicionar mais outra coxinha aqui em cima dessa outra construção aqui que tá de longe. Agora, eu posso começar, também, eu acho que eu vou estender ele um pouquinho mais aqui, ó. Pra deixar ela mais alta, assim, né? Essa construção aqui. Eu posso, eu sei que aqui é o meu meio, né? Então, eu poderia vir aqui e fazer meio que o desenho de um portal, já dessa construção. Vou parecido com isso daqui. Posso fazer um super portão aqui pra dentro. Aqui, também, eu sei que eles gostam de fazer várias camadas de portais aqui. Eu tô tentando puxar de cabeça, tá? Então, talvez não fique tão legal. Aqui, também, eles fazem vários ornamentinhos, assim, com colunas. Pequenas, pequenas janelinhas aqui. Eu sei que eles gostam, também, de adicionar algumas coisas pontudas aqui nessas coxinhas e tal. Fazer umas coisinhas assim. Mais algumas janelas aqui. Mas, enfim. Depois que eu faço a forma, adicionar esses outros pequenos objetos, né? Perceba que, conforme eu fui fazendo esse portal aqui, esses paredes, essas colunas, tudo isso foi muito secundário, né? Porque eu já tinha o esboço inicial das formas. Então, as formas, todas essas formas que a gente tava vendo aí, como cubos, os corpos redondos, que sejam os triângulos. Tudo isso compõe, na verdade, todas as formas que nós conseguimos enxergar. Então, quando você consegue dominar o espaço tridimensional e as formas, você tá apto pra desenhar, literalmente, qualquer coisa que você consiga imaginar. Então, essa foi só uma demonstraçãozinha básica mesmo, pra te mostrar a importância de você saber o mínimo do fundamento das formas. Porque você vê, tudo que eu te mostrei aqui, foram coisas extremamente elementares. Eu não tô fazendo nenhuma engenharia quântica aqui. É tudo realmente coisas construídas a partir das formas básicas que muitas pessoas ignoram ou acham que é chato, que não precisa aprender, que já é bom o suficiente. Muitas vezes, um desenhista bom, muitas vezes, é um desenhista que executa o básico muito bem feito. E apenas isso. Pra finalizar essa aula, nós vamos voltar lá na questão do desenho invertido. E nós vamos executar ele, só que dessa vez, utilizando formas tridimensionais, tá? E pra isso, eu separei uma referência aí de uma taça pra gente desenhar. Então, perceba que, nessa primeira versão, a taça, ela tá mais ou menos com uma base dela praticamente paralela a nós, né? Tipo, quase como uma linha reta. Aí, quando a gente sobe um pouquinho, perceba que o meio, a base da taça, ela também é centralizada aqui, né? Por uma linha reta. E essa base da taça, ela é, obviamente, circular, né? Ela é redonda e tal. Então, eu posso desenhar, fazer o esboço dela, meio que como uma elipse aqui. E a boca da taça, dessa vez, ela tá bem mais explícita, né? Ela é, claramente, aqui, uma elipse em perspectiva, né? Uma elipse deformada aqui. Então, com isso, eu tenho, basicamente, três marcações aqui pra minha taça, né? Tudo que eu preciso fazer agora é ligar essas elipses com linhas pra formar a silhueta da minha taça, né? Então, eu sei que a boca da taça, ela se liga aqui no centro dela, mais ou menos dessa forma aqui. E depois, eu só preciso vir aqui, ó, e fazer a perninha dela aqui ligando na base, né? E com isso, perceba que eu foquei, basicamente, em elementos de estrutura da minha taça pra conseguir fazer o meu esboço. Eu não estou reparando se é realmente uma taça ou não. Eu estou, simplesmente, analisando as minhas formas aqui. Vou puxar um pouquinho pro lado, ajustar isso aqui nessa minha segunda tentativa, onde eu estou visualizando a taça um pouquinho mais de cima. Então, veja que, dessa vez, a base da minha taça, ela não se mostra mais como uma linha reta. Ela tá mais como uma elipse, um pouquinho deformada. E a boca da minha taça, que ela estaria mais ou menos nessa altura aqui, pegando, fazendo uma trapacinha aqui da outra taça, ela estaria mais ou menos assim, né? Dessa vez, muito íngreme, né? Ela tá bem retinha, assim, com pouco espaço aqui dentro. E a parte de dentro da minha taça, eu vou fazer ela mais ou menos como uma linha reta aqui, mais ou menos. Vou subir ela um pouquinho, né? Então, eu venho aqui, vou fazer, vou ligar aqui essa minha taça. Então, você perceba como desenhar fazendo uma construção a partir das formas, né? Ela te ajuda bastante. Aqui, a nossa última taça, eu vou fazer ela com a visão bem de cima aqui. O que isso vai mudar, basicamente, é que, dessa vez, a minha base, ela tá bem exposta aqui, né? A minha elipse da base, ela tá bem exposta. A boca da minha taça, ela também tá bem exposta aqui. E o meu centro, ele estaria mais ou menos dessa forma aqui, né? A elipse, por conta da perspectiva, que agora a gente tá vendo ela de cima pra baixo. Então, se a gente for simplesmente ligar aqui essas formas que a gente conseguiu identificar, igual a gente fez lá nas outras tentativas, a gente vai ter algo parecido com isso daqui. Isso tudo fazendo uma análise de formas de ponta cabeça. Agora, a gente vai ver como é que ficou as nossas taças aqui na vista normal, tá? Então, perceba que, embora a gente tenha visto elas de ponta cabeça, esse deslocamento que nós fizemos, né? Porque foi essencialmente isso, essas três referências. No começo, eu tirei uma foto mais ou menos na altura da taça. Depois, eu subi um pouquinho, né? Então, você já dá pra ver que essa taça, ela é vista um pouquinho mais de cima pra baixo. E, por último, eu vi a taça bem de cima aqui mesmo, né? A minha vista tava bem de cima pra baixo. Então, veja que, apesar de eu ter feito um esboço bem elementar e da gente tá desenhando ao contrário, né? A gente conseguiu aqui repetir essa ilusão da perspectiva e muito disso foi por conta de um conceito chamado de linha horizontal, que ela é a raiz da perspectiva linear, que a gente vai ver na nossa próxima aula. É muito importante que você pratique e faça todos os exercícios, porque esse fundamento das formas, ele é a base pra você conseguir desenhar absolutamente qualquer coisa. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer a correlação entre as formas e o fundamento da perspectiva pra encerrar de vez esse primeiro fundamento do espaço tridimensional aqui do nosso curso. Beleza? Então, eu te espero.